Olá, sejam bem-vindos ao nosso Informativo. Eu quero pedir licença pra você que nos assiste para divulgar as informações das nossas Forças Armadas e a Base Industrial de Defesa e Segurança. Esse programa, olha, está recheado de informações. Você vai conferir logo após a nossa vinheta. Eu sou Luiz Camões e começa agora o nosso Defesa News. Começa o nosso Defesa News. Quais informações resumidas pra você? E a Associação dos Diplomatos da Escola Superior de Guerra, a ADESG, tem um novo presidente. Antônio Selente Videira. É coronel-intendente reformado da Aeronáutica. Membro do corpo docente da ESG. Membro da Academia Brasileira de Defesa e membro do Instituto Militar do Brasil. Para maiores informações, acesse defesaemfoco.com.br E parabéns ao capitão do Exército Brasileiro, Paulo Ricardo de Oliveira Dias, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, que concluiu o curso de aperfeiçoamento para oficiais de artilharia de campanha do Exército dos Estados Unidos da América em segundo lugar geral no curso e em primeiro entre os alunos internacionais. O capitão Oliveira Dias obteve a média final de 98,06 e foi agraciado com a condecoração de Destinção de Honra Internacional a graduados. Parabéns, capitão. Parabéns ao Exército Brasileiro. E parabéns à Força Aérea Brasileira pelos seus 81 anos de criação. No dia 20 de janeiro, foi celebrada uma cerimônia marcando a data. Acompanhe o vídeo disponibilizado pela Força Aérea Brasileira. O evento, que aconteceu no Pátio de Solenidades da Base Aérea de Brasília, foi presidido pelo ministro da Defesa Substituto e comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, e contou com a presença de autoridades civis e militares. A aeronáutica brasileira continua dando soluções inovadoras e eficientes aos desafios futuros, seja com respeito à indústria aeronáutica, à infraestrutura aeroportuária, ou ainda pelo gerenciamento da aviação civil e da nossa Força Aérea Brasileira. Neste dia em que celebramos o aniversário do Comando da Aeronáutica, nossa reflexão do passado, como aquele apresentado por nosso primeiro-ministro da Aeronáutica, Joaquim Pedro Salgado Filho, e por tantos outros que devotaram suas vidas em prol do bem comum. A eles, nosso eterno respeito, aos que nos sucederão, nosso eterno compromisso. Na oportunidade, aconteceu também a condecoração das medalhas aos militares que completaram 30, 20 e 10 anos de bons serviços prestados na ativa. Que quer controlar e chegar o O.E. Brasil! Veja o vídeo completo clicando no link disponível em nossa descrição. E a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Postos de Amapá, prestou apoio logístico com o bloqueio do tráfego aquaviário para o lançamento do cabo subfluvial de fibra ótica da Infovia 00, de 770 quilômetros de extensão, no leito do Rio Amazonas. A ação faz parte do Programa Norte Conectado do Ministério das Comunicações. Para maiores informações, acesse agora mesmo o link disponível em nossa descrição. E o Comando Militar do Nordeste iniciou a preparação de militares que integrarão o 13º Contingente de Força-Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima, a Operação Acolhida. Aproximadamente 300 militares do Comando Militar do Nordeste, juntamente com mais 200 militares do Comando Militar do Norte, substituirão o atual 12º Contingente que atua atualmente na Operação Acolhida. Para maiores informações, acesse o link disponível em nossa descrição. E uma aeronave do Ibama utilizada em operações de fiscalização foi incendiada nesta madrugada. As autoridades tratam o caso como incêndio criminoso, tendo a possível causa a retaliação àquela operação do Ibama contra as balsas de garimpo. De acordo com o relato, os criminosos queriam atear fogo em duas aeronaves, mas conseguiram chegar próximo a apenas uma delas. Estas informações foram recebidas em redes sociais. Para maiores informações, acesse defesaemfoco.com.br E o Exército Brasileiro atua em apoio à Defesa Civil em diversas regiões do país. As ações tiveram início em dezembro e algumas seguem em andamento nos locais atingidos. Em Minas Gerais, a atuação ocorre e apoia a população afetada por enchentes. Veja a matéria completa acessando o link disponível em nossa descrição. E a Taurus e a CBC disponibilizaram seus produtos na SHOT Show 2022 nos Estados Unidos, a maior feira de armas e munições do mundo, que aconteceu entre os dias 18 e 21 de janeiro em Las Vegas. E no estande da Taurus e da CBC, localizados em uma área de destaque, além do completo portfólio de armas e munições e produtos de sucesso das marcas voltadas ao segmento de tiro esportivo, caça e defesa, ambas as empresas levaram novidades ao mercado. Para maiores informações, acesse agora mesmo defesaemfoco.com.br E a Agência Espacial Brasileira está preocupada com indivíduos que estão utilizando o nome da instituição e que estão entrando em contato com algumas pessoas para conseguir seus dados pessoais. A agência esclarece que não entre em contato com ninguém para obter informações. E se alguém entrar em contato pedindo informações, doações ou qualquer outro conteúdo não solicitado, denuncie agora mesmo para o e-mail da agência. O e-mail é cgp.gov.br Eu gostaria de deixar um recado para você que completa 18 anos agora, em 2022. O alistamento militar é obrigatório. Vamos conferir um vídeo que vai explicar para você passo a passo como fazer esse alistamento e sobre as suas obrigações. Todo ano, aproximadamente 1 milhão e meio de jovens que completam 18 anos devem realizar o alistamento militar obrigatório. Deste montante, as forças armadas incorporam em torno de 80 mil jovens. Se você parar para pensar, apenas 5% irão servir. Isso significa que, na verdade, há mais conscritos do que vagas. Estatisticamente, desse universo, infelizmente muito poucos poderão incorporar. Porém, independentemente disso, todo jovem brasileiro no ano que completar 18 anos precisa se alistar. No artigo 143 da Constituição Federal de 88, diz que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. E hoje, o não cumprimento da lei pode gerar algumas consequências. Que, além da multa, quem não se alistar no prazo, fica impossibilitado de obter ou renovar passaporte, assumir qualquer trabalho formal, assumir cargo público, receber qualquer prêmio público, além de não poder ingressar em qualquer estabelecimento de ensino ou receber o diploma. Já pensou? Peraí, mas eu fiz 18 anos e quero muito servir. Pois então, acesse a página alistamento.eb.mil.br ou vá até a junta de serviço militar mais próxima. O prazo é até 30 de junho. O importante é não deixar de cumprir com os seus direitos e deveres como cidadão. Epa, mas peraí, e se eu não for chamado? Aí você pode participar ou tentar as outras opções de ingresso, os processos seletivos e escola militares. Você é sempre bem-vindo a fazer parte das forças que defendem a sua nação. E não esqueça de acessar o site alistamento.eb.mil.br. Tá bem aqui, ó. Alistamento.eb.mil.br. Lá tem todas as informações de como se alistar, a documentação, tudo o que você precisa pra fazer sem complicação. Acesse. E não perca o seu ano, hein? Vamos lá. Sem perder tempo, vamos para a nossa agenda de eventos. E a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc, por meio do Comitê da Indústria de Defesa de Santa Catarina, realizará a segunda edição da SC Expo Defense. Inovação e tecnologia de ponta que vai surpreender você. Um evento único, onde o seu produto e a sua marca terão destaque nacional e internacional. Oportunidade para conhecer ainda mais sobre as demandas do mercado e os seus desafios, além de acessar o que há de mais moderno na área da defesa. Não perca essa oportunidade e participe da segunda edição da SC Expo Defense, que será realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022, na Base Aérea de Florianópolis. Santa Catarina te espera para a Feira de Tecnologias e Produtos de Defesa. Não esqueça, SC Defense, Feira de Tecnologias e Produtos de Defesa, será realizada nos dias 19 e 20 de maio, na Base Aérea de Florianópolis, em Santa Catarina. O maior evento sobre segurança pública da América Latina está de volta para a sua edição 2022. Durante os dias 22, 23 e 24 de março, Florianópolis se tornará o epicentro nacional do conhecimento bélico e tático, com a presença confirmada de grandes nomes mundiais do tema. Para maiores informações, acesse o site www.copainternacional.com E Aeronáutica está disponibilizando 764 vagas, com inscrições para este mês de janeiro. O processo seletivo para a convocação e incorporação de profissionais é de nível médio, com vistas à prestação do serviço militar voluntário. Acesse agora mesmo defesanews.com.br e saiba mais sobre como realizar as inscrições. E a Marinha do Brasil iniciou nesta segunda-feira, 17 de janeiro, as inscrições para o concurso da Escola Naval. Foram disponibilizadas 20 vagas de ensino médio, sendo 12 para mulheres e 8 para homens. E o período de inscrição, que começou nesta segunda-feira, terá seu término no dia 13 de fevereiro. Para maiores informações, acesse defesanews.com.br A Amazul promoverá concurso com 140 vagas de nível médio e superior. O edital está sendo elaborado pela banca organizadora, a Selecom, e será publicado em breve para início das inscrições. Fique de olho em nosso informativo aqui no YouTube ou em nosso site, defesanews.com.br E a Marinha do Brasil lança concurso para fuzileiros navais com 960 vagas. A Marinha divulgou um novo edital de concurso para admissão do Corpo de Fuzileiros Navais, que são 480 vagas para a primeira turma de 2023 e 480 para a segunda turma de 2023. As inscrições devem ser realizadas a partir do dia 14 de fevereiro até o dia 24 de março, no site do Corpo de Fuzileiros Navais. Há uma taxa de inscrição de R$ 40,00, mas os candidatos inscritos no Cadastro Único e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção do valor. E eu gostaria de agradecer a sua participação, o seu tempo cedido para conhecer um pouco mais da nossa base industrial de defesa e segurança e das nossas forças armadas. Lembre-se, tem alguma pauta, alguma sugestão? Mande pra gente, contato arroba defesanews.com.br Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Eu sou Luiz Camões e te espero no próximo programa. E estas foram as notícias das nossas infor... Lá, 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 pá, 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 pá.